Apocalipse capítulo 2 verso 19 Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras No verso 20 Mas tenho contra ti que tolerais a Jezabel Mulher que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos para que se postuam e comam do sacrifício da idolatria Talvez muitas pessoas vão ficar com raiva de mim Aqueles que apoiam o espírito de Jezabel Esse espírito maligno desde muitos anos atrás Desde o tempo de Elias Essa mulher quando estava viva na sua matéria que o demônio usava ela Esse mesmo demônio que está usando esse espírito dentro das igrejas Está levando muito para o inferno E o diabo está entrando dentro das igrejas E muitos irmãos e irmãs não conseguem enxergar o que ela está fazendo E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre essa mulher, esse espírito maligno Antes ela era uma rainha Conquistou o coração do rei Acabe Rei de Israel Ela entrou dentro da congregação Ela derrubou muitos profetas Ela comprou os profetas Se prostituiu com os profetas Dentro do povo Aquele povo que dizia que servia a Deus O povo de Israel Porque o rei Acabe Foi um rei Que verdadeiramente foi vendido E a Jezabel comprou Fácil E no último dia agora Esse espírito está comprando Muitos irmãos Irmãs Estão caindo nas mãos Desse espírito de engano Espírito de Jezabel Está operando hoje Dentro das igrejas O mundo já é dela O mundo, o povo que serve o pecado Já está tudo na mão dela O que ela fizer Se não estiver com Jesus Ela entra na casa da pessoa E faz o casal separar O espírito do adultério Ela aplica Então o povo do mundo Não vou dizer para lá Que é sobre esse assunto Porque eles já estão caídos Mas pode levantar Se tiver fé E buscar Jesus O Senhor liberta Desse espírito Esse espírito de vaidade E espírito de prostituição É o mesmo espírito É o mesmo espírito de Jezabel E aqui E aqui Jesus Deixou essa carta Né Deus Usou O próprio João Para Escrever E deixar para nós Que serve o Senhor Você que serve a Deus De coração Você vai entender O que eu vou falar aqui agora Pelo Espírito Santo Eu não tenho sabedoria Para me explicar Mas o Senhor Jesus Ele pode me dar sabedoria E entendimento Para me falar A palavra Muitos talvez aí Dizem que eu não sei falar Que eu não tenho português bem Não tenho bom Aliás Um bom português Mas eu vou dizer uma coisa O que dá sabedoria Para mim É o próprio Espírito Santo Se eu não sei falar Mas ele vai É Explicar Para aqueles que tem O Espírito Santo E vão entender O que eu vou falar E aqueles que não entendem É que verdadeiramente Não aceitam a verdade Então aqui diz a Bíblia É A quarta carta A igreja da Tia Tira É João escreveu Dizendo Eu conheço as suas obras As suas obras E a sua caridade E o teu serviço E a tua fé E a tua paciência E as tuas últimas obras São mais do que as primeiras Então, amados Ele está dizendo Isso aqui Para uma congregação É para uma igreja Ele está falando aqui Que lá As pessoas trabalham As pessoas têm fé As pessoas têm oração Tem serviço Mostra serviço Os obreiros Que estão nesse ministério Eu não vou dizer O nome das igrejas Mas aqui Deus já mostrando Para nós O Senhor Revelando-nos Que a Jezabel Ela está entrando Dentro das igrejas E os pastores E os pastores E as missionárias Que estão na frente Do trabalho Estão sendo comprados Por esses espíritos De engano Porque ela ensina Distorcendo O que nós pregamos Ela diz Nós fala da palavra Da palavra Da Bíblia verdadeira Que está escrito Na palavra E ela fala E ela fala de si mesmo Dizendo que não é pecado E lá E ela só fala sobre casamento Sobre divórcio Está certo Mas o problema É que não aplica A sã doutrina A verdade E ela ensina Dizendo que isso Não é pecado Né Que Pode ver que Jesus Falou assim Mas não tolera Mas tenho contra ti Que tolerais A Jezabel O Senhor está contra Esses pastores Esses irmãs Que estão tolerando A vaidade Dentro da igreja Né E quais são as vaidades As vaidades Que o mundo Está Que usam E as irmãs Estão usando também Né O Espírito de Jezabel Ela está Filtrado Dentro das igrejas Ensinando Usando Essas Essas irmãs Esses pastores Eu vou dizer Todos aí Que tem Tem pessoas aí Homem de Deus Mulher de Deus Também aí No Youtube Né Que prega contra Mas tem pessoas aí É muitos Tem aí no Youtube Milhares de pessoas aí Que não vai concordar E não vai nem ouvir As mensagens Porque o diabo Não vai deixar Né Mas Aquele que tem O Espírito Santo E vai ficar Até o fim Eu ouvi o que o senhor Vai falar Então o que acontece Mas tem o contrativo Que tolera As Jezabel Mulher que se diz Profetiza Onde está Irmãs Irmãos Essa mulher Esse espírito De Jezabel Está dentro Das igrejas Profetizando Dizendo Que isso não é pecado Usa o nome De Jesus Porque as criaturas Né Pode usar Falar o nome De Jesus Os demônios Não Mas a criatura Pode falar Mas se essas pessoas Não tiver Uma transformação Como diz aqui A Bíblia Né Que o Espírito de Jezabel Está enganando Né Como diz aqui Se prostituir Né Como do sacrifício Da idolatria São as coisas Do mundo Né Comer as coisas Que o diabo Está oferecendo Né Comer novelas Né Comer os filmes Esses filmes Aí que Que as pessoas Assistem A programação Mundana Com as músicas Profanas As músicas Mundanas E elas Participando Também Com o jogo Né No tempo da copa No tempo de jogo Todos se ficam Numa sala E ficam ali Adorando Os ídolos Então estão Se prostituindo É Estão É Distorcendo A Bíblia Não estou dizendo aqui Que elas estão Dormindo com homens Ou homens Dormindo com mulher Serve de não Aqui está dizendo Se prostituir É com as coisas Que o inimigo Está oferecendo Estão comendo Do sacrifício Né Da idolatria Aonde está a idolatria? Ela está Em nosso redor Então O Espírito de Jezabel Ela ensina Para as irmãs Para os irmãos Que isso não é pecado Enquanto nós Nós que pregamos A verdade Né Pregamos a santidade Que a Bíblia diz Que é pecado Cortar cabelo Aí muitos aí Que estão cegos Espiritual Que cortam Pintam Como é que Deus Vai te revelar Se você está no pecado Deus só revela A verdade Deus só revela A palavra santa Para aqueles Que deixou o pecado Não tem condições De Deus revelar Para uma pessoa Se não largou o pecado E não acreditou Não acredita Que isso é verdade Então Deus Não vai revelar Né Aos romanos Capítulo 2 Deus deixou A cada um Escolher o seu caminho Se você não crê E não aceita O que Deus está usando O pastor Ou a missionária Aí é você com Deus Agora O dever de ensinar A palavra O Senhor colocou Nas minhas mãos A responsabilidade A salvação Não só para mim E nem para o meu ministério Mas também para as pessoas Que estão aí No Youtube Entendeu? No Whatsapp No Facebook Em outros lugares aí Então A Jezabel Ela Pode ver aqui Que nessas igrejas Tem serviço Não vou dizer Que não tem serviço Né Tem fé Tem paciência As pessoas São educadas Né As suas últimas obras São mais que a primeira Trabalha mesmo Não vou dizer Que eles não trabalham Trabalham Vivem pela fé Ora Né Consagra Genjua Mas o problema É que o Espírito de Jezabel Está dentro Da Da congregação Ensinando coisas Que Deus Não está sagradando É isso que o Senhor Está falando Que Deus Não está sagradando Com as atitudes De alguns pastores E de algumas missionárias Que estão na frente Do trabalho De alguns obreiros E a Bíblia diz aqui Que eu não tolero O Espírito de Jezabel A profetiza O que significa Profetiza Que ela está É uma crente Mas verdadeiramente Ela está usando As coisas do mundo Que o Espírito de Jezabel É um espírito É um espírito É um espírito de engano No meio dos homens E no meio das mulheres É um espírito Maligno Né Um espírito de engano Do Velho Testamento Ela era uma mulher Normal Né Mas o espírito Dos demônios Da pombagira Do demônio do inferno Lá O espírito Do sexo E da mentira Estava Dentro do coração Da Jezabel O espírito de Jezabel Estava dentro do coração dela E ela foi Perseguir os profetas Comprou o rei Acabe Que era o rei de Israel Entrou dentro da congregação Comprou os profetas Né No Velho Testamento Segundo o rei Então ela fez O pior Ela destruiu Muitos homens de Deus Matou Nabote Né Ela Ela entrou Mentindo Dizendo que Que ela servia ao Senhor Que ela ensinava a verdade Que servia a Jeová Mas não Ela servia ao mundo Ela servia ao Deus Baal Né Porque o seu pai servia Era Adorava esses ídolos Né E ela acompanhou o seu pai E o rei Acabe não vigiou Caiu na mão dela Entendeu Então aqui no Novo Testamento Jesus Dando a carta A igreja de Atira Dizendo que ela está Dentro das igrejas Ensinando Os filhos de Deus Se prostituir Quase mentira Dizendo que A palavra de Deus Dizendo que isso aqui Não tem nada a ver Que isso aqui foi no tempo passado Que as mulheres Têm andar bonita Pro homem Mas pra Deus Você está morta Porque você está usando As coisas Das coisas Que o diabo oferece Pro mundo E o Espírito de Isabel Está enganando Dizendo que isso aqui Não é pecado Que isso aqui Não tem nada a ver Está comendo Das coisas do mundo Né Da idolatria Está profetizando Ensinando Coisas que Que a Bíblia Condena Se ela diz Que isso aí Não é pecado Pintar as unhas A Bíblia fala Que é pecado Que é vaidade Ah pastor Mas tudo nesse mundo É vaidade Mas você vai usar Igual o mundo Participar Com as coisas Que os ímpios usam Nós temos que imitar Jesus Imitar a palavra de Deus Não imitar o mundo Você Quando era do mundo Você usava isso Hoje você é uma serva de Deus É uma crente Você é pastor Você é um homem de Deus Você não pode usar Os costumes do mundo É isso que Jesus Está falando aqui Jesus Que vocês tem trabalho Vocês tem fé Vocês expulsam o demônio Vocês estão ali Na obra Mas o problema É que ele não tolera O espírito de Jezabel Dentro da congregação Ensinando heresias Ensinando que isso Não é pecado E as irmãs Não estariam aí Estar cego espiritual Né Porque os falsos profetas Enganou Deu uma lavagem na cabeça Né E não houve Não houve Os verdadeiros profetas Que são poucos Que pregam aí Né Então Eu não estou Condenando ninguém não Eu só quero que vocês Abre os olhos Que Será que está certo A pessoa Pintar as unhas Igual ímpio Porque as suas unhas É natural Deus não fez As suas unhas pintadas Quem pintou as suas unhas Foi o próprio espírito Espírito de Jezabel Quem opera no mundo É De geração em geração Esse espírito enganador Entendeu Eu deixo para vocês Aqui nesta manhã Cuidado Porque o espírito de Jezabel Ele se transforma Em muitas coisas Né Ela derruba Ela acaba com o casal Acaba com o casamento Destrói Né Coloca o homem Para gostar de De outras mulheres E mulheres Gostar de outros homens Ou de outras mulheres Também É o mesmo espírito É o mesmo espírito maligno Espírito de Jezabel Do engano Então Jesus disse Que eu não tolero Né A Jezabel Mas tem o contrativo Que tolerais Jezabel Ele está Irado com os pastores Que está tolerando A Jezabel Ensinando Dentro da igreja Essas irmãs Que estão ensinando Mentiras Heresias Dizendo que isso aqui Não é pecado Né Que pode Pintar assim Pode cortar cabelo Pode pintar o cabelo Pode usar a calça comprida Pode usar short Escandaloso Né Pode passar praia Usar biquíni Pode fazer o que quiser Pode participar de jogo Pode participar de tudo Então isso aí Amados irmãos Quem participar com isso aí Dentro da igreja E pegar a corda Dessa profetisa mentirosa Despírito de Jezabel Que entrou nela Ou nele Sai fora enquanto é tempo Como a Bíblia diz Sai fora povo meu Né Procura um caminho certo Uma igreja que prega a verdade Santifica sua vida Enquanto é tempo Porque O teu trabalho Que você está fazendo Pensando que Dom salva A fé salva Cuidado E salva A salvação vem através Da obediência Dom não salva ninguém Tá Dom é pra verificar A igreja e você mesmo Dom é pra isso Mas se você não obedecer O que está escrito na palavra Que a Bíblia diz Que é pecado cortar cabelo É pecado pintar as unhas É pecado usar brinco Porque quem usava brinco Era o povo do Egito Aí o povo israel Se contaminou Aí quando veio Os patriarcas Como Jacó Todos tiraram Os brincos da orelha Então Então